Música Qual nordestino que não gosta de forró? É o ritmo que melhor traduz as festas juninas no nordeste. Os trios de forró são formados tradicionalmente pela sanfona, o zabumba e o triângulo. Música O forró relembra muito as nossas raízes, as nossas origens, né? E o forró é uma música, o bom forró, né? O bom forró, o forró é verdadeiro. Ele é de característica familiar também, principalmente que tem o rinco com as festas juninas. Muita gente não sabe, mas o forró tem ligação direta com ritmos que são característicos de povos que vieram formar a população do nordeste. É o caso, por exemplo, do toré indígena por causa do arrastapé. Também alguns ritmos holandeses e portugueses. E, sem esquecer, é claro, o movimento dos quadris, que tem muito de africano. O termo forró, segundo o folclorista Luiz Câmara Cascudo, vem da palavra forró bodó, que significa arrastapé, farra, confusão, desordem. A outra versão, forró, teria se originado da expressão inglesa foral, que significa para todos. Mas o Cícero Jorge dos Santos, o canarinho do forró, não está nem aí com isso. Ele e seus companheiros querem mesmo é tocar forró. Eu amo forró, forró é uma coisa maravilhosa. O xoto, o baião, a marcha, aquele forró, o pé de serra autêntico, legítimo. Então é a coisa que eu mais amo e que eu gosto é o pé de serra. Não sei por que tô chorando, estou vendo tanto e pensando, o tempo eu tô sem você. Ó, que bom hora, coelho! Vem!